Olá, meu nome é Lucas. Gostaria de falar um pouco sobre a minha cidade, Mammoth Lakes, o destino de montanha favorito dos californianos. Localizado no centro da imponente Sierra Nevada, Mammoth Lakes é o melhor lugar da Califórnia para aventuras em meio à natureza, seja em elas com sua família, seus amigos ou mesmo sozinho. Quem nos visita durante o verão ou no outono irá descobrir as melhores trilhas para caminhadas, lagos para pescaria e pistas de mountain bike dos Estados Unidos, tudo isso na porta de sua casa. Mammoth Lakes também é o lugar perfeito para explorar o Parque Nacional Yosemite, Mono Lake e Bode, a cidade fantasma oficial da Califórnia. Você também pode visitar o Devil's Pulse Pile e Rainbow Falls, que são lugares perfeitos para se maravilhar com a natureza. O outono em Mammoth Lakes tem as cores mais exuberantes da Califórnia, com tons de dourado e amarelo em cada encosta das montanhas. O inverno é minha estação favorita em Mammoth Lakes por causa disso, Mammoth Mountain. Mammoth Mountain é um dos legendários resorts de neve norte-americanos, e é a montanha oficial de treino do time olímpico dos Estados Unidos. Mammoth conta com duas gôndolas e 28 teleféricos de alta velocidade, e mais de 1.500 hectares de terreno para esquiadores e snowboarders de todos os níveis de habilidade desfrutarem da neve épica de Mammoth. Com um cume de 3.400 metros, Mammoth Mountain tem uma das temporadas de neve mais longa do planeta, com pistas abertas de novembro a junho. Outras aventuras como motos de neve, patinação no gelo, ski cross country, tubing, também estão disponíveis para toda a família. Combine tudo isso com mais de 300 dias de sol por ano, e você tem o destino perfeito para o inverno. Após um longo dia de aventuras, Desfrute de uma deliciosa refeição em um dos 65 restaurantes da cidade. Culinárias chinesa, mexicana, francesa, alemã, italiana, tailandesa e, claro, americana, são algumas de suas opções, além de cervejas e destilados artesanais para completar suas refeições e proporcionar uma experiência inigualável em Mammoth Lakes. Mammoth também conta com um animado calendário de eventos gratuitos, shows e festivais. Todos os finais de semana tem algo diferente acontecendo, então preparem-se para se divertir muito. E depois de um dia épico na neve, nada melhor que curtir com seus amigos ou sua família. Mammoth Lakes tem uma vibe relax e amigável. É uma cidade de montanha que promove um estilo de vida saudável e em conexão com a natureza. Pessoas do mundo todo visitam Mammoth para aproveitar o melhor da Califórnia. Muito obrigado por sua atenção. Fico muito feliz em compartilhar um pouco sobre Mammoth Lakes, um lugar muito especial da Califórnia. Para saber mais, acesse visitmammoth.com. Seja inverno ou verão, não existe aventuras pequenas em Mammoth Lakes. Amém.